O programa Eu e Você está no ar. Comigo estão a vereadora Tereza Berger e o jornalista Pedro Couto. Hoje abordaremos mais uma vez o problema da corrupção no Brasil e abordaremos o tema relativo à visita que recebemos da Orquestra Filarmônica de Jovens de Israel. Um assunto muito interessante. E falar outros assuntos que estarão a cargo de Tereza Berger. Não é Tereza? Muito bem, Gerson. E já iniciaremos, infelizmente, falando de corrupção. Será que não estamos chegando ao fundo do poço em matéria de corrupção no Brasil? Até que ponto toda esta imundícina política compromete a democracia em nosso país? Vamos começar com o cínico ministro do Turismo, o Pedro Novaes, apadrinhado do presidente vitalício do Senado, José Sarney. Já em 2009, este ministério assinava convênios fraudulentos para treinar agentes de turismo no Amapá e no Paraná. Quando o PT e a turma da senadora Marta Suplicy estavam no comando. Este Novaes é o mesmo ministro que foi reembolsado pela Câmara Federal por ter pago uma festa com 15 casais no Motel Caribe em São Luís. Detalhe. Isto aconteceu antes de assumir o Ministério de Turismo. O descalabro deste indivíduo é tamanho que no depoimento prestado a comissões na Câmara, ele diz que defendeu e indicou Frederico Costa para a Secretaria Executiva do Ministério, mesmo sabendo de sua ficha suja. Como fica a posição da presidente Dilma Rousseff, que já encontrou todo este sistema de corrupção montado, mas que está, infelizmente, refém de sua base aliada, principalmente do PMDB. E o que mais me chocou foi sua posição em relação às algemas colocadas pela Polícia Federal nestes bandidos de colarinho branco do Ministério do Turismo. Quando a nossa presidente declarou uma cinte, uma operação atabalhoada, mas o vice-presidente Michel Temer se disse chocado. E o ex-presidente Lula, chamado pai dos pobres, chegou a dizer que era inaceitável que uma pessoa com endereço fixo RG e CPF fosse algemado como um bandido qualquer. Que lástima! Se fosse ladrão de bananas ou galinhas que roubasse até para se alimentar, possivelmente a presidente e estas pessoas não estariam fazendo este tipo de comentário. O sujeito estaria mesmo, era na cadeia. A presidente Dilma está numa sinuca de bico, faz jogo duro, depois recua, será que mais uma vez tudo vai ficar no blá blá blá? Dilma não percebeu o lixo no turismo porque não quis. Na agricultura e no transporte, a presidente pegou firme na vassoura e demitiu o ministro dos transportes. E o síndico ainda disse, eu não sou lixo. É... Esperamos que não seja reciclável. Infelizmente, a nossa presidente já começou a ceder depois da greve branca dos partidos aliados que se regrusavam a votar projetos de interesse na nação enquanto ela não liberasse as suas emendas. Dilma resolveu liberar de imediato 5 bilhões até o fim do ano. A satisfação dos parlamentares foi tamanha que o líder do PMDB na Câmara era só elogios à Dilma, sugerindo que ela lhe devolvesse o bambolê dado por ele quando ela era ministro do governo Lula, no sinal de que ela agora, com essas decisões, tem jogo de cintura na política. Presidente, a democracia não será aperfeiçoada com a liberação dessas verbas atendendo as emendas desse bando, pois, pelo contrário, o dinheiro abre portas com as fechaduras mais emperradas. Mas será que existe algo mais ridículo e deprimente do que assistir na política congressistas de braços cruzados fazendo chantagem contra a vacina da presidente? O fato é que conseguiram assustar a Dilma com sua greve branca e ela descruzou as pernas. Que pena! Estão enganados os congressistas de todos os partidos. Se pensam que a população esqueceu as suas farras de inúmeras viagens com dinheiro público, com suas famílias, amantes e até os cachorrinhos. É isso aí, Tereza. Ô, Gerson, a população não esquece, não pode esquecer, é demais. A corrupção que tomou conta do país é um maremoto. Eu me lembro de uma frase, uma das peças do Tennessee Williams sobre a corrupção, que ele identifica bem. Parece o fundo de um poço sem fundo. cada estágio é pior do que o outro. O ministro do Turismo, por exemplo, que não podia nem ter assumido o cargo porque o homem que manda para a Câmara Federal pagar as despesas de uma festa, reunindo 15 casais num motel em São Luís, está desqualificado. A presidente Dilma precisa demitir enquanto é tempo. Porque é preciso não esquecer, sobretudo, que temos pela frente a Copa do Mundo, a Olimpíada de 16 e o turismo é uma parte vital desses dois eventos. Olha, Gerson e Pedro, lembrando futebol, haja banco de reserva para substituir ministro neste governo. Só que nós esperamos que daqui para a frente a seleção desses ministros obedeça a outros critérios. Se não, não sei onde vamos parar com tanta corrupção. E ainda falando de coisas negativas, de coisas ruins, muito rapidamente comentaremos o assassinato de uma juíza corajosa. Uma mulher lutadora, guerreira, fazia questão de cumprir a justiça. Patrícia Ascioli, que foi assassinada em Niterói, ela era juíza de São Gonçalo. A investigação ainda está em andamento, não sabemos o que poderá acontecer daqui para a frente, mas uma coisa é muito clara. Faltou segurança a esta mulher. houve pouco interesse da justiça em dar proteção a alguém que vinha sendo ameaçado há tanto tempo e isso está muito claro. O seu advogado, inclusive, trouxe a público um documento da juíza em que ela pedia segurança e esta segurança lhe foi negada. É lamentável, mas, minha gente, para desanuviar todo esse clima pesado, vamos falar de música, que é o melhor remédio para aliviar nossa mente e os problemas do nosso dia a dia. E hoje, não poderia deixar de parabenizar e agradecer ao Beit Lubavitch por ter trazido ao Teatro Municipal a Orquestra Jovem da Filarmônica de Israel formada na Escola de Música Burman da Universidade Tel Aviv e dirigida pelo maestro Zev Dorman, tendo como solista Petri Livonen. Foi uma noite inesquecível. O público aplaudiu entusiasticamente estes jovens concertistas, muito especialmente a atuação esplêndida do solista Livonen. Israel está de parabéns por possuir esta belíssima orquestra que é consequência do seu grande investimento na arte, na cultura e na música. O nosso deputado ficou assim entusiasmado com o concerto e por sinal foram três peças muito bem escolhidas que por mais de uma vez o levaram às lágrimas. Muito emocionante, não é Gerson? Olha, Tereza, sensacional. Eu te digo, se eu tivesse sido o autor da iniciativa em trazer esta maravilhosa orquestra, além do orgulho que sentiria iria me empenhar no máximo na divulgação do evento e proporcionar um número maior de pessoas à noite inesquecível que foi a segunda-feira. O que mais nos sensibiliza e emociona é saber que o povo judeu é considerado o povo do livro é também o povo da música. O judaísmo, desde os primórdios à música estava em seus cultos e os instrumentos musicais eram tocados, por exemplo, durante as batalhas, em procissões, funerais no templo e nas sinagogas. Um exemplo emblemático da ligação entre a música e o povo judeu é o nosso rei David que, além de ter escrito os salmos, era um músico criativo de qualidades exaltadas nos relatos de sua vida. Mas, para finalizar e como informação, a Orquestra Pilar Mônica de Israel foi fundada há quase 75 anos. antes mesmo da criação do Estado de Israel. Foi o grande músico judeu polonês Bronislaw Uberman que, ao pressentir a aproximação do Holocausto, convenceu 75 músicos judeus das maiores orquestras da Europa a emigrarem para a Palestina criando-o nas dunas de areia de Tel Aviv, o que ele chamou de materialização da cultura sionista na terra de nossos pais. O Uberman convidou também o grande maestro daquele tempo, Arturo Toscarini, para reger a orquestra de abertura em Tel Aviv. Tereza, Pedro, como faz bem a nossa alma relembrar esses acontecimentos. eu me sinto renovado. Chegamos ao final do programa. Se quiserem vê-lo outra vez, acessem o site da TV Alerj e terão essa oportunidade. Até a próxima semana, se Deus quiser. Inngilde, Inngilde, sai? Para aância